E em Araçatuba, o que se viu hoje também foi um comércio vivo, viu? Inclusive agentes da Vigilância Sanitária e fiscais do município fizeram um trabalho de orientação no calçadão. Calçadão de Araçatuba, antes do almoço. Gente, gente e mais gente. Mas tem algo diferente. Você consegue identificar? Não vejo muita diferença, não. Mas está sim. O comércio em Araçatuba foi autorizado a funcionar desde que obedeça algumas regras. E nesta quinta-feira, o público foi surpreendido pela fiscalização feita pelos fiscais de posturas e agentes da Vigilância Sanitária. Regras que já começam nas filas. Está tudo cumprimentado, um metro e meio longe do outro, está tudo certinho. E a gente tem que obedecer mesmo, porque essa doença aí não é de brincadeira não. Para organizar o pessoal, os fiscais pediam para respeitar o distanciamento. O chão já estava sinalizado. O cidadão estava sem máscara? Opa, o que está acontecendo? Cadê sua máscara, moça? Eu estava vindo, aí a minha máscara rasgou, soltou a minha máscara. O elástico soltou. Minha mãe estava na fila, e aí ela entrou para comprar uma máscara para mim. Sorte da Renata, que ganhou uma novinha do fiscal, já que não é permitido circular sem máscara. Para o vendedor, uma oportunidade de negócio. Eu estou vendendo agora, é cinco reais cada uma, eu estou vendendo três por dez agora. Três por dez? Três por dez. Vai ficar mais barato, né? Vai ficar mais fácil para o pessoal, né? No velho normal, se é que a gente pode falar desse jeito, quem vinha no calçadão de Arassatuba, se quisesse entrar numa loja, não tinha segredo. Era só entrar e estava tudo certo. Tem que aguardar um pouquinho. Oi? Tem que aguardar um pouquinho. Ah, desculpa. Tem que esperar alguém sair para poder entrar, por causa da quantidade de pessoas na loja. Ah, tá. Ah, então, é verdade. Tem que esperar aqui, que está tudo indicado, né? Quantas pessoas que estão atendendo para sair? No máximo dez. Isso. Aí só pode entrar também se passar o gel? Se passar o gel na loja. Então, deixa eu passar o álcool. Pronto. É tudo isso que tem que ser feito. Então, a gente fica aguardando. O que se viu nesta quinta foi um comércio vivo, com pessoas que vieram para passear, a jogar pelas sacolas de compras. Pelo menos, a maioria estava usando máscara. A intenção do trabalho da fiscalização é de orientar. E a Prefeitura precisa do feedback que os fiscais vão trazer. Nós podemos recomendar, novamente, restrição ou continuar na fase da abertura. É claro que o Estado também estará fazendo isso. A nossa DRS aqui também, acompanhando. Só que quando eles determinarem, a gente tem que cumprir também. Então, vamos fazer nossa parte antes, acompanhando diariamente, já tomando as medidas. O comerciante que não estiver cumprindo todas as normas estabelecidas no decreto municipal, será notificado. Depois disso, terá um prazo para se adequar. E corre o risco de ter o estabelecimento fechado, se não cumprir as novas regras. Já para a população em geral, fica o reforço do pedido. Só saia de casa, se for necessário. Mas se sair, terá que andar respeitando a linha de baixo e a de cima. E usando a máscara da maneira correta. Não tenta estar com a máscara no nariz de fora ou com a máscara no pescoço. Não tenta estar com a maiscara no nariz de fora ou com a maiscara no nariz de fora ou com a maiscara no nariz de fora ou com a maiscara no nariz.